Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha e informações complementares na descrição do vídeo. Bom, hoje a gente vai mostrar o fechamento do caixa no software IS2 Store. Vamos lá então. A gente viu na aula anterior a abertura do caixa e agora a gente vai fazer o fechamento. Fechamento é muito importante porque ele está encerrando e informando para o sistema quanto ficou no caixa e vai fazer um bloqueio para que ninguém mais altere aquilo ali. Então, vou entrar na mesma tela, financeiro e gerencial, movimentação, controle, caixa e gaveta. Eu vou ir para o último registro aqui que tem o meu caixa. Eu venho aqui, clico em atualizar realizado para ver se tem mais algum lançamento. Não tem? Então ele está dizendo que tem 150.01. Nesse momento você tem que decidir também o valor do caixa que você quer deixar para o próximo dia. Digamos que você não queira deixar esse 150, quer deixar 100 reais só com um centavo. Então você vai fazer um lançamento aqui de saída. Pode botar a descrição que você quiser aqui no documento. Então, tem gente que chama de sangria, mas vou sair da saldo final. Pagamento em dinheiro, 50 reais, saída da saldo final. Ok, dou um enter, ele salvou e já mudou ali para 100. Eu tenho condições de ver o relatório aqui desse fechamento, né? Ó, isso aqui. E eu tenho condições de tirar o relatório dos recebimentos, que foi tudo que foi recebido nesse dia. Vamos ver aqui. Ó. Está aqui, os 75 reais, ok? Aí, o que a gente faz agora? Depois feito isso, a gente vai clicar nessa rotina aqui, ó. Fecha a data do caixa. Dou um sim. Deve ser maior que a data do caixa fechado. Ó. Então ele já está dizendo que está fechado ali, ó. Então, vamos só mudar ali para ver, né? É aqui, ó. Em auxiliares, cadastro auxiliares, caixa e gaveta. Ele já está dizendo que está dia 22, né? Então, eu vou botar aqui dia 21, aqui só para a gente mostrar de novo ali a rotina. Digamos que se tivesse sido fechado dia 21, eu clico aqui em... Ai, cliquei no errado aqui. Espera aí. Ok. Clico aqui, dou um sim. Data do caixa fechada com sucesso. Então, ele... Se a gente entrar lá, aqui embaixo mostra, né? Dia 22. E se a gente entrar no caixa e gaveta aqui, ó. Vai estar aqui dia 22. Isso faz com que o sistema bloqueie, né? Lançamentos nesse caixa com data menor ou igual a 22 do 1, né? Então, isso é o que tem feito. Então, esse é o fechamento do caixa e gaveta, né? Que é o que passa de dinheiro pela empresa, né? Cédula, né? A gente tem também um relatório de fechamento de caixa, que ele é um pouco mais amplo, que é aqui em financeiro e gerencial, movimentação, fechamento do caixa. Então, aqui eu vou incluir um novo, né? Ele vai dar essa mensagem aqui do saldo, né? Não tem nada ali em caixa inicial. Digamos, eu não coloquei nada ali, mas poderia colocar. Poderia colocar o 125 lá, né? Que foi o que a gente tinha lá. 75, ó. Aí, só que aqui ele traz as... Outras coisas, ó. Tem o cartão, né? Ok? Aqui o próximo caixa. Retirada. Se eu quiser uma retirada final, ó. Diferença do caixa. Beleza. Então, ele trouxe vendas no cartão aqui, ó. Que, na verdade, não é a venda em si que ocorreu no dia. É o recebimento Daquela venda, né? Essa é a questão. Aqui, ó. Vou marcar essas três opções aqui pra imprimir, né? Ó. E vou dar um... Ó. Não tem nenhuma pendência aqui, tá vendo? Se tivesse alguma pedido não faturada, renegociação não faturada, vale o presente. Se tivesse alguma coisa não faturada, ele ia mostrar. Vem aqui no relatório do caixa. Dou um OK. E aqui ele vai... Ele vai mostrar todos aqueles lançamentos ali. Vamos ver aqui. Ó. Tá na tela lá. E mais os... As vendas no cartão. Isso aqui foram baixas, ó. Foi feita abaixo. Foi uma venda no cartão. E foi feita abaixo hoje. Então, por isso que ela aparece ali. Não é a venda do caixa no dia de hoje, né? É a venda no cartão no dia de hoje. Aqui é em dinheiro. Aqui é a parte de pagamentos, né? Então, tudo detalhado. Se tu quiser um relatório de vendas no cartão no dia, daí tu teria que ver aqui, ó. Vendas. Vamos ver aqui, ó. Vendas, formas de pagamento, né? Daí, tu poderia tirar esse relatório aqui. E daí sim, tu teria que ter uma venda no cartão. Aqui é de R$56,00. Tem... E as outras forem em dinheiro, né? Dinheiro, pagamento à vista aqui, né? Então, é dessa forma que você faz esse outro fechamento aqui. O pessoal usa bastante isso aqui porque ele dá uma visão geral aí de tudo que... De toda a movimentação da empresa, né? Aquele outro lá é só para controle de caixa, gaveta mesmo, que passou de cédulas, né? Pela empresa. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até mais.